Diretamente é, Restante Love Fuck JK no beat, o cara é sinistro, o cara é sinistro Pra quem tava no anonimato, hoje é o destaque da cena Pra elas um bom partido, pros bico nois é problema Porque nessa vida que nois leva, nois não paga pra vacilação Pra minha coroa, motivo de orgulho, que é minha maior inspiração Minha missão, e se hoje nois tá de motão? Que te da hora ou então, carrão? Humildade acima de tudo, sem pisar em ninguém além do próprio chão Plantando o bem pra colher o bem, quem planta a granada faz campo minado É por isso que eu sigo o ditado, os humilhados serão exaltados A vida não é como jogar truco, na trapa Saturn não vai vencer Visão pra cego, papo pra surdo, porque nois é pouco pra internet Deixa os bico pensar que nois tá parasitando Enquanto eles falem porza, nois tá só contando E se hoje o mudão girou, foi porque eu fui pé na porta Nas antigas tava pé, hoje eu tô de meiota Deixa os bico pensar que nois tá parasitando Enquanto eles falem porza, nois tá só contando E se hoje o mudão girou, foi porque eu fui pé na porta Nas antigas tava pé, hoje eu tô de meiota Tô atacado o pitch, o cara é sidistro O cara é sidistro O cara é sidistro Diretamente é... Ressar com a parte Pra quem tava no anonimato, hoje é o destaque da cena Pra elas um bom partido, pros bico nois é problema Porque nessa vida que nois leva, nois não paga pra vacilação Pra minha coroa, motivo de orgulho que é minha maior inspiração Minha missão, e se hoje nois tá de motão? Que te da hora ou então caão? Humildade acima de tudo sem pisar em ninguém além do próprio chão Plantando o bem pra colher o bem, quem planta granada faz campo minado É por isso que eu sigo o ditado, os humilhados serão exaltados A vida não é como jogar truco, na trapa Saturn não vai vencer Visão pra cego, papo pra turno, porque nois é pouco pra internet Deixa os bico pensar que nois tá parasitando Enquanto eles falem porza, nois tá só contando E se hoje o mudão girou, foi porque eu fui pé na porta Nas antigas tava pé, hoje eu tô de meiota Deixa os bico pensar que nois tá parasitando Enquanto eles falem porza, nois tá só contando E se hoje o mudão girou, foi porque eu fui pé na porta Nas antigas tava pé, hoje eu tô de meiota Diretamente, restantes love fuck Ele fala em porza, nois tá só contando E se hoje o mudão girou, foi porque eu fui pé na porta Nas antigas tava pé, hoje eu tô de meiota Deixa os bico pensar que nois tá só contando